Este vídeo não tem edição, foi feito para quem realmente tem interesse na aquisição da carabina PCP Caçadora ponto 22 de 120 Joules. Oi meus amigos, tudo bom? Hoje eu estou aqui para apresentar para vocês a caçadora. Essa carabina, ela foi desenvolvida para abate, ou seja, carabina para caça. Essa carabina é o sonho, é o sonho de qualquer atirador de arma de ar comprimido. Ela tem várias vantagens, mas eu fiz uma lista para mim não esquecer de todas e eu vou começar com essa lista, o que eu esqueci, vocês podem perguntar para mim que eu respondo no próximo vídeo, não tem problema. Ela acompanha sim o BP, vou colocar aqui porque ficar segurando ela vai me incomodar um pouco. E vou começar a falar alguns detalhes dessa carabina. Está aqui o BP, está aqui o BP, o BP é universal, acompanha ela. Vamos começar por primeira questão, preço. Todo mundo quer saber o preço dessa carabina. Essa carabina não foi ainda definido o preço dela, porque ela é um protótipo, esse aqui é o segundo protótipo e ainda vai existir modificações nela. Então não foi definido o preço ainda. O que eu posso dizer para vocês é que só nesse modelo aqui já foi gasto mais de 15 mil reais para deixar ela como ela está. Então assim, mas isso aqui é só ferro e tal. Não, não é só ferro. Aqui existe tempo de pessoas trabalhando, aqui existe tempo de máquina usinando isso aqui, peças que você compra, peças que não dá certo e você joga fora. Então só nessa, fora o primeiro modelo que já foi feito, já tem 15 mil reais aqui. Você vai vender por 15 mil reais? Não, não é isso. Estou falando que o protótipo custou 15 mil reais para chegar nesse ponto e ainda vai ter o terceiro ainda, que eu acredito que seja o produto final. Mas esse aqui já está em 15 mil, mas eu acredito que não vai ficar isso. Uma coisa eu posso dizer para vocês que vai ficar mais caro que a B12, sim, a B12 PCP, mas vai ficar mais barato que várias e várias outras carabinas aí. Só que eu vou falar várias vantagens dessa carabina para vocês. Bom, falando de acabamento, a carabina chegou toda em alumínio para mim, em metal e tal. Fui eu que pintei, inclusive o supressor, tudo fui eu que pintei. E então está descascando mesmo, mas não quer dizer que as definitivas vão ser assim. As definitivas vão ser anodizadas as peças de alumínio e as peças em metal vão ser oxidadas. Então não vai ter perigo algum. Isso aqui foi uma pintura que eu fiz a spray, está descascando mesmo, normal, perfeitamente aceitável. O primeiro protótipo atingiu 80 joules com chumbo de 28 gramas e atingiu 60 joules com chumbo de 1 grama ou 15 gramas. Fizemos uma outra pesquisa, os clientes não queriam isso, queriam mais e mais e mais. Bom, conseguimos atender nisso e nós chegamos no sexto e segundo protótipo com chumbo de 1 grama, ou seja, 15 gramas, atingimos 80 joules. E com chumbo de 29 gramas, que é esse aqui que é fabricado aqui na CO2 Brasil também, esse chumbo atingiu 120 joules de média. É claro que teve alguns paros que deu 125, 128, mas a média é 120 joules, tá? O rendimento dela é de 20 tiros com esse cilindro, tá? 20 tiros, mas são 20 tiros paulada mesmo. Não precisa ter medo não que ela dá uma em cima do outro, é paulada. Por que que ela foi definida como monotiro? Essa carabina ela foi definida como monotiro porque se a gente escolhesse uma carabina multishot, uma carabina multitiro para fazer isso, a gente não consegue extrair tudo isso de potência. Existem algumas coisas da física, de fluidos e hidráulica que vai explicar isso, mas eu resumindo é o seguinte. O ar sai aqui da válvula direto na bunda do chumbinho, isso já te rende automaticamente de 20 a 30% de velocidade. Então é por isso que a gente decidiu para o sistema monotiro, porque a descarga de ar na bunda do chumbinho já te dá uma vantagem em cima das multishot, que tem que fazer uma curva de 180 graus. O cilindro é instalado embaixo, faz uma curva para cima, depois a curva para frente, só isso perde praticamente 30% de velocidade. Tirando também as dificuldades mecânicas de fazer isso e também o problema de vazamento, peça a mais e tal, isso é muito complicado, decidimos pela monotiro. Que cano que usa? Vai poder usar qualquer cano, qualquer cano seu ou nosso que estiver em bom estado, ou seja, novo, você vai ter uma boa carabina, uma excelente carabina e se o seu cano não prestar, você vai ter uma carabina que também não vai prestar. Mas, inicialmente, esse cano é o cano da B12, já fizemos testes e atinge 120 joules com um jumbo de 29 grams, vamos dizer assim. E vou dizer uma coisa para vocês, é muito preciso esse cano sim, eu fiz vários vídeos e vou fazer na sequência mais e colocar aí para vocês verem. Cilindro grande e cilindro pequeno. Ok, por que escolhemos esse cilindro? Esse cilindro é de 255 cc, na carabina, primeira carabina, era só esse cilindro em cima, o cliente queria mais rendimento de tiro, né? Então a gente foi obrigado a colocar esse outro cilindro embaixo, isso aumentou um pouquinho do peso, mas aumentou o rendimento para 20 tiros. E a válvula disparadora dessa carabina foi confeccionada no Brasil, projetada no Brasil, foi tudo redesenhado no Brasil ou desenhado no Brasil para ter essa máxima potência nessa carabina. Isso resultou numa válvula nossa, com manutenção muito barata e com peça muito barato e isso vai deixar a carabina barata para vocês. O manombro está aqui atrás, esse manombro foi instalado apenas para mim testar, depois esse manombro vai ser instalado na lateral, a gente não sabe se vai ser na lateral ou embaixo, mas vai ser instalado em outro lugar, aqui não vai deixar, tá? Esse cilindro é um cilindro de 250 bares e a válvula também é de 250 bares, tá? Para render 20 tiros, se você colocar apenas 200 bares vai render para 15 tiros. Ah, é pouco? Não é pouco! Vou falar uma coisa para vocês, não é pouco. A carabina que chega próximo a ela, nos Estados Unidos, que é a Air Force Escape ou Ultralight, é 8 tiros, tá? E não chega na velocidade dessa carabina, não chega na velocidade dessa carabina, não chega na potência dessa carabina e rende apenas 8 tiros. Essa rende 15 tiros, veja só a diferença. O cilindro grande, sim, vai ter a possibilidade de você usar o cilindro grande, porém, na venda inicial da carabina a gente não vai fazer isso. Vai ser apenas com essa, cilindro apenas com essa válvula. Por que disso? Porque a gente não conseguiu ainda desenvolver uma válvula para o cilindro grande. Então, quem decidir pelo cilindro grande vai ter que usar a válvula das Air Force, das Game Power ou das T-Rex, vamos dizer assim, porque a gente não conseguiu desenvolver uma válvula ainda para o cilindro grande. Então, você vai instalar o cilindro grande, vai ter mais rendimento, porém, você vai ter menos potência, tá? Isso não tem jeito. Por enquanto, a gente não chegou nesse nível. O upgrade, peça de reposição, vamos lá, cilindro, vocês vão poder usar o cilindro e a válvula das Game Power e das Air Force, tá? Vai precisar fazer uma modificação aqui, porém, dá para se usar. A gente vai chamar de upgrade, então você vai poder usar cilindro regulado, vai poder usar cilindro chinês, vai poder usar válvula reguladora chinesa, qualquer acessório da Game Power ou da Air Force, você vai poder usar nessa carabina. Porém, não vai ter mesmo a potência dessa carabina. Vai cair a potência, mas você vai poder usar sim, tá bom? Vamos lá. Essa carabina é a carabina mais forte do Brasil? Sim, rapaz, essa carabina aqui é a carabina mais forte que eu conheço. É a carabina que ultrapassa uma carabina de arma de fogo no calibre 22, seja bem claro. Uma arma, a munição CBC de 30 grains atinge no máximo 95 joules, estourando. Essa carabina ultrapassa todos esses limites, tá? Então sim, ela é mais forte com uma arma de fogo 22. E veja bem, o cano dela é mais curto, tá? O cano da B12 aqui é mais curto e realmente atinge uma velocidade muito superior a uma arma de fogo. Não estou falando das munições hiper, né? Que o pessoal chama que se é da ultra velocidade. Essa carabina não. Essa carabina, ela utiliza chumbo de 30 grains, que é o chumbo mais fácil de você encontrar no mercado. E é o chumbo que atinge e ultrapassa a velocidade das armas de fogo na munição SUB, né? É uma munição de 30 grains, depois eu vou falar com mais detalhe em outros vídeos. Porém, um detalhe, com chumbo de 55 grains, ela atinge 145 joules. Mas como esse chumbo de 55 grains você não acha no Brasil, é um chumbo artesanal feito por Mr. Hollow Point, o Bob, lá nos Estados Unidos. Então, desconsidera essa munição, atinge 155 joules, né? Você não vai achar, então é um pouquinho complicado, tá? Eu considero essa arma a arma mais forte do Brasil e também considero uma das armas mais fortes do mundo. Vamos lá, então. Falei já do cilindro de 255 cc. Ah, me perguntaram o seguinte. Me perguntaram se esse cilindro é canela de moto. Cara, não é canela de moto. Se você colocar uma canela de moto que enche essa pressão, vai estourar na sua cara, tá? Então, não é. É um cilindro que a gente compra, um cilindro hidráulico certificado. Esse cilindro aumenta 600 bares, a gente não usa isso. Mas é um cilindro certificado de... É um cilindro hidráulico certificado de 600 bares, tá bom? Rendimento. Rendimento, 20 tiros. 20 tiros com essa configuração de potência máxima. É com 250 bares. Com o cilindro grande, nós fizemos uma média que vai dar 50 a 60 tiros, dependendo da válvula que você vai usar, tá bom? Velocidade. Vamos lá então. Velocidade. Essa carabina atingiu a velocidade de 1330 fps com chumbo de 1 grama. Isso dá 82 joules. Com o chumbo de 29 grains, atingiu 1150 fps. Isso dá exatamente 123 ou 125 joules. Não me lembro agora de cabeça. É uma carabina leve, sim, é uma carabina extremamente leve. Porém, eu não vou falar o peso dela, porque o peso dela varia de acordo com os acessórios, de acordo com o tamanho do campo. Então, realmente, não vou falar o peso, mas ela vai gerar em torno de 3.500, vai gerar em torno de 3,5 kg, mais ou menos, pelada, tá? Pelada. Depois vem os acessórios, ela vai ficando mais pesadinha um pouquinho. É uma carabina feita para campo. Sim, é uma carabina feita para caça, é uma carabina feita para abate, é uma carabina para ter extrema força, é uma carabina para destruir o que você quiser atirar. É uma carabina tática. Sim, é uma carabina tática, totalmente tática. Ela é taken down, ou seja, ela desmonta, monta com apenas uma chave, eu vou mostrar isso, tá bom? Cano intercambiável. Sim, você vai poder usar qualquer tipo de cano. Você vai poder usar o cano 6mm, 5,5, 4,5, 4,5 vai ter que diminuir o tamanho da válvula aqui, mas dá para usar o 4,5. O pessoal está perguntando em martelo, mola, papá. Nós vamos vender ela com extrema força. Extrema força mesmo, não vai ser uma carabina para você ficar tirando papel. Mas qual é a vantagem? Você pode abaixar a força dela assim depois, e a gente já está providenciando alguns kits para abaixar a força dela, tá bom? Bom, alça e massa de mira aberta. Sim, ela pode usar a alça e massa de mira aberta, está aqui. Alça e massa de mira tática, né? Você vai tirar a luneta, colocar aqui, coloca aqui a massa e a alça. Isso, acredito que a gente vai acompanhar a carabina, tá? Acredito que a gente vai colocar junto com a carabina para entregar para vocês. Trilhos de 20, tem os trilhos táticos laterais, e embaixo para você usar lanterna, laser, forer grip, no caso desse forer grip aqui tático, ficou muito bom. A telha ficou muito bacana. Esse pistol grip foi inspirado nas Emanix Rex e também nas Day Stage, que usa esse mesmo sistema. Não é o mesmo sistema, esse mesmo pistol grip e ficou muito bacana, tá? Soleiro de metal, está aqui, soleiro de metal, bacana. Gatilho, gatilho. O gatilho tem ajuste de curso e de peso, tá? Você pode achar ele mais sensível ou menos sensível. Então, tem ajuste de gatilho. Esse gatilho foi feito especialmente para essa arma de ar comprimido, tá? Então, você não vai achar outro sistema de gatilho igual. Qual é a vantagem desse sistema de gatilho? Esse sistema de gatilho não deixa você armar a carabina se tiver travada a segurança, e também não deixa você disparar. Ou seja, o sistema de trava de segurança dela não é automático, você vê, claro, não é automático, porém, ele não deixa você armar e não deixa você disparar se ele estiver acionado. E tem uma outra segunda trava de segurança, que é uma trava de segurança de ferrolho, que ela não deixa você disparar com o ferrolho aberto, se estiver aberto, não vai deixar você disparar e acontece com as outras armas que você disparar com aberto, sim, às vezes você esquece e tu dispara. E essa aqui não, essa aqui você não consegue, tá? Então, vamos explicar um pouquinho mais aqui dela. Essa aqui, a Alcimar se admira, chumbinho de 29g ou 30g, e vamos aos detalhes dela, tá? Essa aqui é uma apresentação da carabina, ok? Está aqui a carabina extremamente leve, acompanha um bipé, o bipé é universal, serve nessa lenta carabina. Esse bipé é de fácil retirar, é fácil você retirar, você destravou aqui, ele sai. Ele tem ajuste de altura por ângulo, tá? Aqui está no ângulo, vou deixar em pé, vai deixando a dor. Vou fazer um vídeo especialmente desse bipé também. Então, está aqui, uma carabina compacta, leve, o peso dela é bem balanceado, está aqui, ó, o peso dela está bem balanceado, pesa um pouquinho para trás aqui, mas é mínimo, então ela não cansa, a carabina é que não cansa, bem compacta mesmo. E vamos ao detalhe do sistema de ajuste gratuito. Tem um farafuso aqui, você vai apertar para você deixar ele mais sensível, ou soltar para deixar ele mais longo, curso e mais pesado, tá? Essa trava aqui, ou bolt, esse bolt aqui, ele quebrou, tá? Quebrou, então vai ser feito um outro bolt diferente, para que ele não requebre. Eu tive que fazer essa adaptação, para continuar os testes. Então, não tive sardo no meu bolt, porque isso aqui é uma bolinha de borracha, que eu coloquei aqui, porque eu coloquei um parafuso, e o parafuso machucava a mão, tá? Então, eu coloquei essa bolinha de borracha, peguei da minha filha, essa bolinha, ela chorou pra caramba, quando viu a bolinha aqui, uma sacanagem que eu fiz com a minha menina, mas eu coloquei aqui a bolinha, e aí ficou bom. Então, assim, vocês podem ver, que ela não trava, eu posso empurrar aqui, ó, ela não trava, porque o sistema de trava de segurança está acionado, o gatilho também não mexe, eu não consigo armar a carabina, ó, você não consegue armar, porque o sistema de trava aqui está acionado. Vou destravar, ela destrava aqui, vou empurrar, olha aqui, empurrei, ela armou, está armada, ok? Aqui tem o descanso do ferrolho, posso puxar o gatilho aqui, ó, ela não dispara, ela está travada, aberta, tá? Então, soltei aqui, beleza, olha que bancada, vou fazer um disparo aqui, fazer barulho, hein? Então, está pronto para atirar. Então, ela tem dois sistemas de segurança, muito bom, muito bem projetado, e também a telha, essa telha em especial, ficou muito bom, porque ficou bem próximo ao gatilho, então ela dá um equilíbrio melhor na carabina. Vou falar de supressor. Essa carabina, ela veio tudo branca para mim, pintada, e ela veio com supressor em plástico interno. Coloquei outro supressor em plástico também, ela destruiu, ela tem tanta força, que qualquer supressor de plástico que você colocar aqui, quando eu falo plástico, não é que a parte externa seja plástico, mas que a parte interna é plástico, essa parte interna, plástico é o eu. Então, ela tem que ser, literalmente, um supressor todo, em alumínio ou metal, tá? Vamos a outro detalhe, que é o sistema de modular dela, ou take and out. Veja bem, tá aqui, essa carabina, ela pode utilizar qualquer tipo de cano, desde o calibre permitido, e você pode trocar o cano apenas com a mão, basta você desrospear aqui, veja bem. Aqui, retira-se o cano, tá aqui o cano na minha mão, muito prático, mola, e martelo tá aqui. Pra você diminuir a força dessa carabina, você pode colocar um martelo mais leve, e uma mola mais fraca, você já diminui a força dessa carabina, porém, a gente vai desenvolver uma válvula mais fraca pra ela também. Então tá aqui a carabina praticamente desmontada. Esses dois parafusos vão ser modificados, não vão ficar aqui, vão ser retirados daqui, e vão ser colocados no diagonal. E a carabina vai ser desmontada apenas com uma chave. Olha só, você tira aqui, solta-se, né? Soltou. Cilindro, carabina aqui, ok. Pronto. Você coloca dentro de uma mochila, e vai com a sua arma pra onde você quiser. Esse é o sistema take and down, ou sistema modular, tá? Você pode colocar um cilindro grande, vai precisar de uma bucha, que a gente está desenvolvendo essa bucha também, pra você utilizar o cilindro grande da Gunpower, ou mesmo da Air Force. Quem quiser mais tiros, vou lembrar que vai ter menos força, porém, vai ter mais tiros. a gente vai vender assim, tá bom? É um protótipo, que já está sendo feita a terceira, essa aqui nós vamos, é... refazer ela, né, com outras furgações, vocês vão ver aqui. E acredito que ela vai ser melhor ainda do que esse segundo modelo, tá? Então esse aqui é a caçadora, e agora eu vou falar uma coisa pra vocês, quem teve paciência, se sentir até agora. É... Eu fiz vários vídeos de agrupamento, vários vídeos com vários canos, fiz bastante vídeos, bastante esparo, e se vocês, veja bem, se vocês respeitarem o meu espaço de tiro, que é 20 metros, que é onde eu moro, é onde eu posso atirar, que são minhas duas garagens, vocês podem mandar o desafio pra mim, tipo, estourando um roco, estourando uma lata de cerveja, desde que seja dentro desse espaço, tá? Não pode ser, tipo, a caçadora não tira 80 metros, porra, não tem espaço de 80 metros pra atirar. Mas essa carabina, não é carabina pra você atirar, a longa distância, é que a carabina é pra bate. Então se vocês fizeram um desafio assim pra mim, ó, quero ver você estourando, sei lá, um botijão de gás, não sei, é claro que isso ainda custa dinheiro, então eu acho que não, né? Então vamos partir com uma coisa mais simples, uma laranja. Bom, faça um desafio, fica aí à vontade, e se eu tiver condições de fazer, eu vou fazer, tá bom? É claro que não vai ser com esse modelo, porque esse modelo já vai pra lá pra retirar todas as medidas de novo, e vai botar já o modelo definitivo pra gente aqui, com todas as alterações que a gente tiver que fazer. Bom, eu espero que tenha esclarecido algumas dúvidas, a respeito dessa carabina, essa carabina a gente não tem ainda uma previsão definida de lançamento, mas eu posso te dizer que sim, é a carabina mais forte que eu conheço, posso falar uma coisa pra você, ela é muito precisa, sim, ela é muito boa, e é a arma que eu quero pra mim, tá? Outra coisa que eu gostaria de falar também, é a respeito de preço, não dá definido, então, paciência aí, vamos aguardando, né? Valeu!